Olá amigo do Manto Juventino, estamos a caminho de Monte Azul Paulista, distante 435 quilômetros da Javari, localizada entre as cidades de São José do Rio Preto e Ribeirão Preto. É uma cidade fundada em 1896, com 19 mil habitantes e um estádio para 13.100 torcedores. Neste domingo, 6 de março, o Juventus enfrentará o Atlético Monte Azul, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Paulista, Série A2, de 2022. O estádio Otacília Patrício Arroyo é um dos quatro estádios que homenageiam mulheres no Brasil, de um total de quase 800 estádios. Os outros estádios são Maria Lamas Farache, em Natal, onde joga o ABC, o Maria de Lourdes Abadia, em Ceilândia, Distrito Federal, e o Maria Tereza Breda, aqui pertinho, em Olímpia, São Paulo. Até 2009, era chamado de Estádio Ninho do Azulão. Em 2010, foi rebatizado em homenagem à matriarca da família Arroyo, grandes incentivadores do clube. É um estádio de grama natural, densa e geralmente cortada alta, o que, aliado à alta temperatura da região, torna-se um desafio às equipes visitantes. Até o início da rodada, o Monte Azul ocupa a penúltima colocação no campeonato, com 9 pontos e 27,3% de aproveitamento. O Juventus chega nesta rodada no G8, na sétima colocação, com 15 pontos e 45,5% de aproveitamento. Em Monte Azul, o Juventus tentará quebrar uma série negativa, desde que estreou a sua camisa nova, a camisa 2022. Foram 7 partidas, com 4 derrotas e 3 empates. 3 pontos em 21 possíveis. Essa camisa trouxe azar? Ou será que o tipo de tecido utilizado, o corte da camisa, trouxe uma queda no desempenho dos atletas? Ou será somente coincidência? Bom, enquanto o Juventus utilizou a camisa velha no início do campeonato, foram 4 jogos e 4 vitórias. Um desempenho de 100% de aproveitamento. Em 2020, o Juventus empatou em 1x1 em Monte Azul. Entrou em campo com André Dias, Thiaguinho, Robson, Diego Sacomã e Paulo Henrique. Thiaguinho, Gil e Potiguar. Léo Castro, Danilo e Marcelinho. O gol Juventino foi marcado por Danilo. Potiguar, neste dia, foi o meio armador da equipe Grenat. E caberia na equipe de hoje. Curtam este vídeo, compartilhem, nos sigam nas redes sociais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.